Na tarde desta quinta-feira, uma ação de policiais penais com detentos da Penitenciária de Formiga foi alvo de denúncia. Imagens que circulam em redes sociais mostram os presos sentados enfileirados, nus e alguns deles algemados no pátio da Penitenciária. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, responsável pela administração da unidade, informou que o diretor-geral da unidade, Ronaldo Antônio Gomides, foi afastado do cargo. A denúncia foi feita pela Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. O promotor de justiça em Formiga, Ângelo Fanelli Jr., informou que recebeu nesta quinta-feira um ofício do Centro Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público para instaurar um procedimento investigatório. Ele informou ainda que já tinha recebido diversas denúncias anônimas por meio da ouvidoria de práticas semelhantes. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a ação que, segundo a SEJUSP, teria sido de um procedimento realizado na Penitenciária de Formiga no dia 22 de outubro. A Secretaria informou que era uma operação de retirada dos detentos e dos pertences das celas que ocorreu após movimento de subversão da ordem. Ainda de acordo com a pasta, a atuação do grupamento de intervenção rápida da Polícia Penal ocorreu após queima de pedaços de colchões. O diretor-geral da unidade foi afastado da função e o diretor-regional de Polícia Penal da 7ª Região Integrada de Segurança Pública assumiu interinamente a direção da unidade prisional em Formiga. A Secretaria de Segurança Pública